O nome é auto-explicativo, gestão ágil. Mas o conceito é recente. Com o crescimento dos setores de computação e tecnologia da informação, surgiu a necessidade de implementar uma nova rotina dentro do ambiente de trabalho, que aliasse organização e pragmatismo, com o objetivo de aumentar a produtividade dos colaboradores. Foi assim que a gestão ágil apareceu no setor de TI do Tribunal Regional do Trabalho há cerca de três anos. A questão da gestão ágil foca muito mais em resultados do que na própria produção de artefatos, de conformidade, de acompanhamento dos métodos tradicionais. Então, para uma equipe pequena que precisa apresentar esses resultados, ela se adequa muito bem. Ela traz simplicidade, ela traz agilidade, como o próprio termo diz, e agrega muito valor, principalmente porque ela usa métodos de transparência, de compartilhamento de recursos, de compartilhamento de conhecimento e deriva daí uma série de ganhos para a instituição e para a TI, especificamente, foi muito bom. O aumento da produtividade no setor em mais de 100% acabou chamando a atenção de outros departamentos do tribunal. A sessão de pagamentos dos servidores, por exemplo, agora trabalha com metas de curtíssimo prazo, estabelecendo e cumprindo as demandas de forma semanal. Além de utilizarem uma ferramenta de gerenciamento de projetos, a tomada de decisões pela equipe agora é mais democrática, fazendo com que todos se envolvam no trabalho. Resultado? Produtividade e até a felicidade dos colaboradores aumentaram. Nós pegamos alguns fundamentos da gestão ágil para aplicar aqui no nosso trabalho. A gente faz reuniões semanais de planejamento. Então, toda segunda-feira, a gente se reúne e a equipe decide o que é que nós vamos trabalhar, o que são as prioridades para aquela semana. E a gente coloca isso num quadro e vai acompanhando as atividades da semana para, ao fim da semana, a gente ter entregue ao tribunal aquele serviço que a gente se propôs durante a semana. Outras sessões também vêm utilizando essa nova estratégia. Tendo em vista que a gente tem um fluxo de demandas muito intenso aqui na divisão de pagamentos, a organização de todas essas demandas, de acordo com a sua prioridade, com a sua urgência, ela veio trazer para a gente uma organização do pensamento mesmo. Porque a gente vinha recebendo, parava o que estava fazendo para começar a fazer aquela coisa que era sempre mais urgente. Com a organização ágil, a gente conseguiu colocar prioridades nas coisas e ver o que era mais urgente, porque realmente tem coisa que chega com um prazo super em cima da hora e a gente tem que fazer. Mas a gente se organiza melhor de acordo com as atividades da semana e com o que a gente consegue fazer na semana. A disseminação da cultura da gestão ágil foi feita pelo setor de TI. Os profissionais da área se capacitaram e repassaram conhecimento aos interessados. Um deles foi o coordenador da sessão de apoio operacional e gestão de risco. Logo a gente percebeu que a gestão ágil facilita a visualização de todas as atividades da sessão e percebeu que facilita a visualização da execução dessas atividades, daquilo que continua pendente, daquilo que depende de ações de terceiros. E isso deu uma sensação de controle sobre todas as demandas que a gente tem que executar. Então isso faz com que a gente tenha uma sensação psicológica de trabalho positiva, de que o trabalho está sendo encaminhado, de que a gente está conseguindo executar as tarefas. Então a gente não teve tanta dificuldade, porque as vantagens eram muito claras. Ficou muito claro com o treinamento que foi dado. Os relatos vão além do benefício à instituição. A cabeça de quem trabalha dessa maneira também melhora. Isso dá um estado psicológico positivo. A gente se sente bem com o trabalho, sente que está executando a tarefa, sente que está atingindo as metas, os objetivos. Então essa é uma sensação muito positiva para o dia a dia do trabalho da sessão.